Todas as redes aí pro gente Busca o olho branco, chora a bundira Juntar fazendo um ano que nós dois nos separamos Eu nem sei porquê Eu te amo de verdade Você sabia disso, foi embora e não quer saber Agora volta, arrepentida Você tá achando que eu vou te ver no ar Agora chora, chora a bundira Eu não te quero, não adianta ir no ar Só pede mais aqui E você não quer soltar Agora chora, agora liga E vem dizendo o som, o amor da sua vida Agora liga, agora chama Tá com saudade de voltar pra nossa cama Agora chora, agora liga Me vem dizendo o som, o amor da sua vida Agora liga, agora chama Tá com saudade de voltar pra nossa cama Tantar fazendo um ano que nós dois nos separamos Eu ensinando o som, o amor da sua vida Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Tantar fazendo um ano que nós dois nos separamos Agora chora, agora liga Agora chora, agora liga E vem dizendo o som, o amor da sua vida Agora liga, agora chama Tá com saudade de voltar pra nossa cama Agora chora, agora liga E vem dizendo o som, o amor da sua vida Agora liga, agora chama Tá com saudade de voltar pra nossa cama Tá com saudade de voltar pra nossa cama Tantar fazendo um ano que nós dois nos separamos Agora liga, agora chama Tá com saudade de voltar pra nossa cama Eu te amo de verdade Só que eu te amo